Nós não dá tirinho, nós só dá tecão Pode ser no prato, não tem miséria não Fala aí, Kingão, qual é a solução? Invade o Projac pra buscar o fabão Fala aí, Kingão, chame o casão Foda-se, é minha cartilagem, eu só quero andar tecão Fala aí, são são, reabilitação, claro que não E foda-se, também é desintoxicação E vocês que se contentam com teco pequeno Pensando que tão tirando onda, cheirando eno Nariz escorrendo, com a napa doendo Delarine, me ajuda, o que que tá acontecendo? Nosso pó tá acabando, mas nós somos ágil Vou fazer o telefonema, vou ligar pro Fabio Alô pro Jack, chame ele rápido Fábio Assunção, abastece o prato Delarine, King e Mac, cheirador e nato Nos Peppers usam cocaine e não gostamos de mato Se mete a mão na nossa nai, nem pode crer, eu te mato Chegando de Corvette, Ivete Sangalo Neve pra todo lado, só vejo viciado Esse recinto parece que tá refrigerado Tamo geral, pancado, com os olhos estalado Se não contribuir com a neve, vaza do meu lado Era a ficha pancada, com a bilha regalada Saiu do camarim do fato, tá apavorada King e Mac, eu te pergunto o que ele deu pra ela Será que foi da branca? Acho que era amarela Nós não dá tirinho, nós só dá tecão Pode ser no prato, tem miséria não Fala aí, Kingão, qual é a solução? Invade o Pro Jack pra buscar o Fabão Fábio Assunção, Pique Lobão, chama o casão Foda-se, é minha cartilagem, eu só quero mandar tecão Faz um som, reabilitação, claro que não E foda-se também, a desintoxicação Faz um som Foda-se, é minha cartilagem, eu só quero mandar um som Transcrição e Legendas Pedro Negri